Com previsão de queda na arrecadação deste ano, o prefeito Alexandre Quireff começa a colocar em prática mais um corte de gastos na prefeitura. Desta vez, os investimentos com recursos próprios foram cortados em 100%. A hora é de economizar, ou cortar na própria carne, como dizem os economistas. Os números oficiais ainda não foram divulgados, mas a previsão é de que todas as secretarias vão precisar se segurar neste ano. O orçamento, previsto para 2016, gira em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais. A prefeitura vai economizar 30% em despesas de custeio e 30% nas horas extras dos funcionários, além de 20% em atas de compras. Já é certeza também que, de agora em diante, os investimentos em obras com recursos municipais serão congelados. O que nós previmos de arrecadar lá no ano passado é possível que não aconteça este ano. Quer dizer, a arrecadação é muito provável que não vai atingir a nossa previsão. Daí o cuidado e o bom senso em contingenciar a despesa. Porque se a gente, se não arrecadar e você gastar sem ter arrecadado, você vai ficar inadimplente, vai ter déficit e não é isso que nós queremos. Este já é o segundo corte na própria carne feito na gestão Alexandre Kireff. O primeiro foi em 2013. O secretário de Planejamento garantiu que um comitê foi formado para analisar casos mais pontuais. Uma forma de flexibilizar este contingenciamento. Quando eu falo de cortar 100% dos investimentos, o telespectador pode estar perguntando, bom, mas então não vai se fazer nenhuma obra, nada? Não. Na medida da necessidade vai ter um comitê gestor, que já foi nomeado através de decreto do prefeito, que é composto por cinco secretários, que irá analisar caso a caso de liberação do contingenciamento. Outras medidas devem ser tomadas, como a centralização da frota da prefeitura e a utilização de guardas municipais armados, onde atualmente o município terceiriza a segurança, o que deve gerar uma economia de cerca de 700 mil reais. Segundo o secretário, não haverá cortes nas verbas repassadas para as entidades filantrópicas e em programas como o Promic. Na verdade, não vai haver contingenciamento na folha de pagamento, que isso não tem como, vai ser pago normalmente. Em especial, a gente precisa citar as subvenções e subsídios que são repassados para as entidades filantrópicas, as creches particulares, isso não vai haver corte. A situação é a seguinte, 7h14. Eu falei ontem no Jornal da Arupá, a primeira edição, que em épocas de crise você tem duas opções, ou você aumenta a sua receita, ou seja, passa a ganhar mais, ou você corta os seus gastos, começa a economizar. Falei isso, né? Na iniciativa pública, no poder público, o aumentar a receita é aumentar imposto. E é o que o governo federal tem feito, por exemplo, quando a Dilma disse no ano da eleição de que não aumentaria imposto e acabou aumentando, é porque ela escolheu aumentar a receita e não cortar as despesas, como deveria ter cortado. Às vezes, cortar a despesa no poder público significa parar investimentos. Daí, o que acontece? O agente político, que é o administrador da coisa pública, ele coloca na balança. Pera lá, eu vou ter que parar essa obra? Ah, eu vou ter que deixar de construir aquela outra obra lá? Isso daí, para mim, significa o quê? Significa perder votos. Porque não tem como separar. O agente político, ele se preocupa em conseguir votos. Ah, mas eu prometi para aquela comunidade, agora eu vou ter que ir lá fazer. Então, o que acontece? Para não cortar essa obra, ele aumenta imposto. Agora, aquela pessoa que está desprendida da coisa política, aquela pessoa que, não que não se importa, se importa, mas não coloca a carreira política em primeiro lugar, ela abre mão, às vezes, abre mão, às vezes, em um primeiro momento, em um primeiro momento de uma aceitação pública de uma determinada comunidade que vai esperar aquela obra e pensa na coletividade, que é o seguinte, eu não posso aumentar imposto agora, em época de crise. O salário do cidadão, o salário do londrinense, já não compra a mesma coisa que comprava três anos atrás. Como é que eu vou aumentar imposto agora? Então, eu vou cortar essa obra que eu tinha pensado em fazer, eu vou parar momentaneamente aquele projeto que eu tinha pensado em fazer, vou reduzir o gasto com os custos da prefeitura, mas não vou aumentar imposto. É exatamente isso que o prefeito Alexandre Kineff está fazendo. Na minha opinião, falei ontem, vou repetir hoje, é a medida correta. Está certíssimo o prefeito. Ele fez isso com o reajuste da planta de valores. Estava tudo pronto, tudo aprovado, era só meter a caneta. Ele falou, vou esperar. Por quê? Porque senão, aumentando o imposto, ele diminui o poder de compra. O nosso salário, que já não compra mais igual comprava três anos atrás, se aumentar o imposto municipal, vai comprar menos ainda. É menos dinheiro que nós, londrinenses, vamos gastar no nosso comércio. O comerciante sente que tem que mandar o empregado embora. Manda o empregado embora, sem salário, vira um bolo louco que ninguém mais consegue parar. Então, na minha opinião, está sendo feito aqui em Londrina o que deveria ser feito em todo o país. Só que lá atrás, vamos aumentar o imposto? Negativo. Vamos cortar alguns investimentos. É a vida. É a vida. Ah, mas vai parar a duplicação da rodovia tal? Vai parar. Já vivemos mil anos, dois mil anos com a pista simples? Vamos viver mais uns cinco anos com a pista simples. Vai fazer o quê? Vamos parar. É melhor do que aumentar imposto para todo mundo e ferrar a gente e não ter dinheiro mais para comprar, para fazer nada e daí a economia trava. É uma medida correta. Não é uma medida populista, porque num primeiro momento, talvez, talvez, a maioria não entenda que seja melhor isso, talvez. Mas num segundo momento, se você parar para pensar, vai ver que é a melhor medida. No âmbito de Londrina, especificamente, é a melhor medida. Sete e dezoito.